Vocês se lembram da Maria Joaquina? Do Cirilo? Da Bibi? Da Carmen? E da Valéria? E cadê a Valéria, gente? Quem é a Valéria? É a Maísa! Putz, é mesmo! A Maísa também vai estar aqui. E ela vai ser a Valéria. O SBT vai fazer o remake da novela Carrossel. Vamos conhecer essa galerinha? Vamos, pessoal! Vamos! Valentina, Kukimoto, Mário, Cirilo, Daniel, Adriano Ramos, Maria Joaquina, Marcelina Guerra, Jorge, Laura, Bibi Smith, Carmen Carrilho.